Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos de 2023. Essa é a nossa aula 77. E antes de começar o assunto de hoje, pessoal, convido vocês, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá ao assunto da aula de hoje, onde eu vou comentar com vocês, pessoal, sobre as famosas tabelas utilizadas nos bancos de dados relacionais. Nós vamos agora nessa aula reconhecer os elementos que compõem essas tabelas para que a gente consiga responder isso nas questões de prova. Então vem comigo e acompanhe. Aqui eu mostro para vocês uma imagem com três tabelas de um determinado banco de dados relacional. Tenho aqui a tabela clientes, a tabela cursos e a tabela matrículas, certo? Primeiro ponto importante. Essas tabelas em relação aos conceitos podem também ser chamadas de entidades ou relação. Então aqui eu tenho a tabela clientes ou a entidade clientes ou a relação clientes. Tenho aqui também, pessoal, a tabela cursos e a tabela matrículas, certo? Dentro dessas tabelas nós vamos identificar os chamados campos, que também podem ser chamados de atributos ou colunas das tabelas. Por exemplo, eu tenho aqui o campo nome ou atributo ou coluna nome, o campo e-mail, o campo cidade, o campo estado, o campo telefone, ou atributo, nome, e-mail, cidade, estado, telefone, certo? Esses são os campos, atributos ou colunas. Outra coisa importante, cada uma das linhas que compõem uma tabela desse banco de dados relacional, cada linha pode ser chamada também de registro. Então aqui, toda essa linha que eu estou mostrando aqui dentro dessa tabela clientes é um registro dessa tabela. E também pode ser chamado, claro, de linha da tabela, porque o registro é uma linha da tabela, ou ainda pelo nome tupla. E aí que o pessoal erra muito nas provas de concurso, porque muita gente não sabe o que é tupla em relação às tabelas nos bancos de dados relacionais. Então a gente pode indicar ali a tupla como sendo um registro dessa tabela, ou ainda como sendo uma linha dessa tabela. E por fim aqui, pessoal, nesse reconhecimento, dentro de um registro é claro que existem diversos dados, né? Cada elemento individual aqui, como Marinalva, esse e-mail, Fortaleza, Ceará e esse telefone, são os dados que compõem esse registro dessa tabela clientes aqui do nosso banco de dados relacional. Então essa é a primeira identificação visual que nós realizamos, né? Outra coisa muito importante, pessoal, cada instância de uma determinada relação, então é chamada de tupla. Porque aqui eu bem disse pra vocês que tupla é aquela linha, é aquele registro, isso nós podemos indicar como uma instância de uma relação. Então cada instância de uma relação, quer dizer, de uma tabela, é chamada lá de tupla. Perfeito? Ótimo. Cada instância de uma relação é chamada de tupla, então vamos ver isso na prática, né? Eu dizia que a tupla é justamente a linha aqui dessa tabela, que pode ser chamada também de registro. E aí temos que lembrar desse termo instância também em relação às provas de concurso, tá? Perfeito. Vamos agora, pessoal, então resolver questões sobre esse assunto. Acompanha comigo a primeira questão, diz assim. Em banco de dados relacional, uma tupla é o sinônimo para letra A, índice, letra B, tabela, letra C, dado, letra D, registro, ou a letra E, atributo. Lembra qual é a regrinha que eu passei pra vocês, pessoal? A tupla, observa aqui, é sinônimo de linha. Observa. Professor, mas não tem linha lá pra responder, então também pode ser sinônimo de registro. Observa. Um registro, uma linha ou uma tupla. Tanto faz. Ou ainda a tupla pode ser considerada uma instância, né? Então aqui nós vamos dizer que, nesse caso, a única alternativa que nos sobrou para sinônimo de tupla é justamente registro que nós temos ali na letra D de Dinamarca como gabarito e a resposta desta questão. Vamos lá pra mais uma questão. Acompanha comigo. A estrutura fundamental do modelo relacional de dados é a relação na forma de tabela, constituída por um ou mais atributos, os campos que traduzem o tipo de dados a armazenar. Cada instância do esquema, linha, é chamada de tupla ou registro. Certo ou errado? Olha o que eu comentei com vocês agora há pouco, pessoal. Ele está dizendo ali, cada instância do esquema, linha, é chamada de tupla ou registro. Está certo isso? Está certíssimo. Eu comentava com vocês que cada instância é uma tupla. Portanto, está certíssimo. Cada instância pode ser a linha, pode ser a tupla ou pode ser o registro. Estamos falando aí do mesmo assunto. Por isso, marcamos como certo essa questão do CESP-CEBRASP. E vamos lá pra mais uma questão. Vem comigo. Nos bancos de dados relacionais, a estrutura de dados utilizada é a relação, definida como uma tabela, constituída por linhas e colunas, na qual as colunas ou os campos representam os atributos, e as linhas representam os registros ou as instâncias da relação. Cada instância de uma relação é chamada de... O que nós comentamos? Quando a gente fala de instância de uma relação, ela é chamada de tupla. Não esquece mais, cada instância de uma relação é chamada de tupla. Por isso, nossa resposta aqui é a letra D de Dinamarca, tupla. E vamos lá pra mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. Em banco de dados relacional, tupla é o termo utilizado para... Letra A, representar um conjunto de valores passíveis e serem assumidos por um atributo. Letra B, representar cada linha de uma relação. Letra C, representar cada coluna de uma relação. E a letra D, representar a normalização do banco de dados. Lembra que eu disse, pessoal, que tupla é a mesma coisa que registro ou linha, é a instância. Portanto, aqui, quando ele fala tupla, é o termo utilizado para representar cada linha de uma relação. Observa lá, tupla é o registro, é a linha, cada instância é uma tupla. Portanto, temos como resposta aqui, letra B de Brasil, gabarito e a resposta desta questão. Bem, pessoal, excelente aí o assunto que a gente acabou de observar. Tal a importância, vocês viram, em diversas questões de provas de concurso. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, pessoal, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link, pessoal, para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos nossos cursos de informática para concursos, porque eles estão extremamente focados no que realmente as questões de prova pedem. Por isso, são excelentes, recomendo muito. Acessa lá, não esquece, endereço veonconcurso.com.br Valeu, pessoal, grande abraço, então, até a próxima aula e bons estudos!